Música Eu estava em casa no ano de 93, desempregado, após ter vindo de Uruguena, puxando-me nascedor e minha terra amada, e chegou às minhas mãos um telegrama. Ao abri-lo, me deparei, um sorriso de felicidade, meu olho brilhando, aonde me chamou. Por que essa felicidade? Porque eu sempre amei as letras, desde pequeno que eu componho, trabalho com poemas, acrosse, enfim, literatura em geral. Isso seria na área de educação, literatura, que seria a UBIS. Iniciei na FACED, em 5 de dezembro de 93, aos cuidados, vamos dizer assim, da professora Meryon Campos Bordaz, uma pessoa que admiro, e do parceiro Gilberto Kerwald. Fiquei alguns anos lá, fui homenageado mais uma vez pelos alunos da FACED, e depois de alguns anos fui transferido, eu pedi para vir para a ESEP, onde fui bem recebido pelas pessoas aqui, e até o dia a data de hoje estou aqui, e o máximo 10, 11 de abril, eu estou me aposentando, com 20 anos de URGS e 17 na parte de fora da universidade. Música Música É, a URGS amplamente no sentido profissional, claro que no marco, lógico, foi um grande fator pela minha idade na época, a estabilidade, que é muito importante, né? Olha, aí chega uma coisa assim, como diz na fronteira, foi uma marca de gado ali, fui a fogo mesmo. Me faz muito bem, me faz muito bem estar aqui. Vou sentir saudades, com certeza vou, mas felizmente vou deixar amigos, e eu acho também, eu fui querido aqui. Bom, ele serve um desafio, desafios é uma constante em minha vida. Eu acho que o ser humano tem que ser desafiado. E alegrias, eu, as pessoas que estão ao meu redor, desde o início, me acolheram muito bem, entenderam meus problemas particulares, me aceitam que eu sou, que o marco serve. É, em relação ao meu trabalho também, trabalho de decomposição no caso, às vezes no interino do meu serviço, me surge uma ideia assim, então eu instalo às vezes, e eu desenvolvo mais tarde o que eu vim sei, uma estrofe, um exemplo, e já saiu, já chega um trabalho através do meu serviço. A minha função no caso é portaria, atendimento ao público, como falei anteriormente, né? Agora estou bem assessorado por duas colegas aqui, na parte da tarde, morar é da tarde, então eu estou repassando para essas pessoas, as coisas que eu aprendi, os trabalhos que a gente faz, entregar dedocs, recebimento, telefonemas, algumas pessoas pedem táxi, a gente põe nosso telefone à exposição, então é atender o público em geral, a comunidade, nada aqui. O lugar na Úrsia é ser porteiro nas piscinas, no prédio em geral, no centro natatório, né? Atendimento não somente às piscinas, mas à auxiliaria, que é o trabalho da professora Eliane e da Andréia, no caso, e acima a academia com o professor Ronei, então a gente atende três setores praticamente, da tarde até à noite.